E aí rapaziada, aqui é o Celo, tá ligado? E eu vou mandar dessa forma Todo meu esforço hoje virou meta Aquele barraco caindo aos pedaços Se tu não me ajuda, então não fala merda Porque eu sigo o certo de tudo que eu faço Sei que o esforço da minha coroa Vou recompensar com um belo sorriso Prometo melhorar já profetizando Só que tu merece aqui seu paraíso Casa em Miami Beach Em um condomínio de alto padrão Mas sempre lembrando a excesso Um louco favela atrás do cifrão Sabia que ele roubou Na frente da loja sempre desejado Fui pra luta e eu conquistei Tô cortando a favela de BMW Fui pra luta e eu conquistei Tô cortando a favela de BMW Sabe rapaziada? A gente já tá aí, ó Mais ou menos assim, ó Quem disse que eu não ia chegar Ouvi isso tanto na vida Tu diz ou isso não vai passar Vai acabar morrendo na mão dos polícias Difícil ter que aceitar Deus abençoou e nós tamo na pista Buscando outro patamar Pra acabar de uma vez com essa vida sofrida E na ponte gila etra Explode um sol e estoura na mídia E pras favelas vou cantar Não é um melhor patamar E pra acabar com essa vida Amor, la guquine Esquece essa vida Tá, a mulher busca de sonho Má difícil mesmo é a nossa realidade Nessa que debathe pronto Bate polícia Obrigada, Bang Bate polícia Bate polícia Bate polícia Bate polícia Bate polícia E pra acabar com essa vida Bate polícia Bate polícia Bate polícia Alex MC, é assim ó Só mais um dia que se inicia Eu peço paz e proteção, muita sabedoria Pra encarar todas as barreiras que tem na minha vida E conseguir dar o conforto pra minha família Sei que tem vários vacilões que pagam de amigo Mas sei também que só minha mãe é que fecha comigo Não me amandona por nenhum motivo Eu aprendi a não me iludir com sorriso Sonhei que tava no show, boladão Cheio de gente na Claudine cantando meu som Geral gritando e gritando meu nome bem alto Enquanto eu tava cantando em cima do palco Por um momento eu percebi que a fama é boa Mas é melhor ter o carinho da coroa Que tá comigo e não vai me deixar na mão Independente do luxo ou continuão Quero você também Tentei que pisar no pescoço de alguém Quero progresso e varar nota de cem E poder ver minha família muito bem, muito bem Quero vencer também Tentei que pisar no pescoço de alguém Quero progresso e varar nota de cem E poder ver minha família muito bem, muito bem É nós É a família, só me salve aí É o Santo Antônio Segue nós aí no Insta, Alex MC Tamo junto E espera que o bagulho tá vindo aí Em pensado, hein Compartilha, tamo junto